Destrua os gigantes da sua vida, escrito por Charles Spurgeon, mergulha nas profundezas das provações enfrentadas na vida cotidiana. O autor compartilha uma perspectiva inspiradora sobre como enfrentar esses gigantes que nos desafiam constantemente. Com base nos ensinamentos bíblicos, o livro nos lembra da importância de conhecermos esses gigantes, ter fé inabalável em Deus e permanecer firmes em nossa jornada para vencê-los. Ao explorar as Escrituras Sagradas, descobrimos que a Bíblia também nos instrui sobre como lidar com esses gigantes, capacitando-nos a superar qualquer obstáculo que possa surgir em nosso caminho.